E a Justiça Federal em Alagoas homologou o acordo entre o Ministério Público e a Organização das Nações Unidas para reparar os bairros que foram atingidos pelo afundamento do solo em Maceió. A medida faz parte do Programa de Reparação de Danos Morais Coletivos à capital alagoana. Segundo esse programa, a Braskem deve investir R$ 150 milhões em quatro anos. Segundo a decisão, a ONU vai ajudar o Ministério Público Federal a gerenciar os projetos que foram definidos na Justiça para reduzir os danos sociais e ambientais na cidade. A agência ficará responsável ainda por apresentar relatórios com a execução dos planos e a planilha de gastos.